Salve, salve, rapaziada! O colecionador na área. Bom, vamos começar aqui o porquê que eu gravo vídeos para o YouTube. Seria hobby? Diversão? Trabalho? Entretenimento? Curiosidade? Por que eu comecei? Até onde eu pretendo ir? Vamos desenvolver um pouquinho. E é claro, ao longo do vídeo a gente vai falar um pouquinho também sobre o desafio Vem na Vibe terceira temporada. Sem mais delongas, o ano era 2005, 2006. Não me lembro exatamente, acredito que estava mais para 2005. Eu comecei a gravar a minha primeira fitinha, o meu primeiro vídeo, pai. E é físico, ele está aqui. Uma fita VHS aqui, que eu gravei vários CGzinhos. Aqueles CGz, aquelas animações de videogame. Eu utilizei uma televisão, é claro, um Mega Drive e um videocassete que tinha aqui em casa. E aí eu, sozinho na raça, eu fui colocando os cabinhos AV ali e vendo o que dava para fazer a captura de imagem. Então eu jogava o jogo até determinada parte, onde mostrava o CG, e eu botava para gravar. E isso de maneira extremamente primitiva. Por quê? Porque naquela época eu acreditava que alguém poderia querer ver isso. O mundo precisava saber disso. Alguém precisa assistir isso aqui. Porque essas ceninhas são muito loucas. Tanto é que eu gravei vários CG's de vários jogos que eu tinha. E eu catava o cartucho, jogava até um determinado momento, ia lá e registrava aqui. Então eu tenho guardado até hoje o primeiro vídeo do O Colecionador. Editado, hein? Esse aqui, você é maluco, mano. Mas antes disso, ainda existiu um antes, né? É gravar vídeos, né? Os primeiros celulares que eu tive, né? Que foi aquele O Kyocera, o poderoso Kyocera, que é um blocão, é o K112. Nossa, modelo antiguíssimo, né? E hoje eu estou gravando com o celular da Tectoy, né? Para você ver como é que mudou, né? E aquele celular, ele nem tinha câmera na época. E depois disso, eu comprei um celular que era o Black Safira, né? Que era um celular bem top na época. E eu nem sabia o que que era. Ele era muito poderoso. O Black Safira, ele tinha 128 MBs de espaço. Mano, tinha Bluetooth, fazia chamada. Fazia chamada também. E dá para fazer chamada. Você é louco, velho. Baga o celular, coisa de outro nível, mano. E aí, nessa época, eu comecei os primeiros vídeos do canal. Os primeiros vídeos do canal Legend of B-Boy 1D. Que era o nome do meu canal, né? E tipo, eu não sabia o que que era um canal. Tipo, eu vou colocar no YouTube. E naquela época, 2005, 2016, o pessoal estava conhecendo o YouTube. Estava todo mundo jogando, postando videozinho. E qualquer idiota com uma câmera boa conseguia fazer sucesso. E com uma câmera ruim, que era o meu caso, também conseguia fazer sucesso. Fazia aqueles vídeos berrando, gritando. E aí, tipo, não tinha o que ver. Aí as pessoas assistiam a nós mesmo, tá ligado? Hoje nós temos canais. Você quer saber de Mega Drive? Você vai no canal do colecionador. Você quer saber de carro? Você vai no canal... Em outro canal. Você quer saber de aviação, culinária. Enfim, você vai em outros canais. Naquela época, não. Era tudo aleatório. E aí, eu comecei a postar vários vídeos no meu canal. Só que a gente dançava. Eu tinha grupo de dança. E a gente fazia uns hip-hop e tal. Eu e a molecadinha, meus amigos, a gente tudo dançava junto. E aí, eu comecei a registrar isso aí e postar lá no canal. E depois, tipo assim, não tinha intuito nenhum. Mas eu comecei... Eu já colecionava Mega Drive. A minha coleção de acessórios começou em 2007. E aí, eu peguei e comecei a postar vídeos de Mega Drive. E aí, eu coloquei lá, colecionador de Mega Drive, maluco. Aí, explodiu de visualização. E aí, eu falei, mano, eu vou ficar postado. Já tá rápido. Os outros vídeos já tinham visualização. Mas eu comecei a postar mais vídeos. Quando eu fui ver, eu já estava gravando vídeos. E qual que era a ideia de postar os vídeos? De primeira, eu fazia vídeo pra minha mãe assistir. Hoje, minha mãe não assiste nenhum vídeo meu. Minha mãe não me ama, filho. Mas, tipo assim, se minha mãe assistir e mais quatro, cinco amigos meus assistirem, eu tô no lucro, pai. Óbvio, olha quantas visualizações tem esse vídeo aqui. Tem mais de mil, ó. Cê é louco, velho. Então, pra mim, já tem um crescimento muito louco. Quando eu não tinha ninguém me seguindo, não tinha nada, eu falava, mano, será que um dia mil pessoas vai assistir? Eu, mano, cê é louco, é mil pessoas, mas cê é... Aí, ó, cê é doido, velho. Mil pessoas, mano. Cê é doido. Mas aí foi o legal disso, né? Que houve uma evolução e eu continuei gravando vídeos, né? Durante a minha vida inteira, eu gravei vídeo por diversão, por amor, por carinho. E aí você fala assim, colecionou, como assim você gravou por diversão? Porque enquanto muitos outros youtubers, né? E o nome não era nem youtubers, nem influencers, nem qualquer outra coisa que seja, outras pessoas gravavam já visando o dinheiro. E eu não. Eu sempre gravei mostrando a minha coleção, porque eu sabia que, por exemplo, itens como esse, você que é colecionador de Mega Drive, você que é jogador de Mega Drive, você que tem um 32X, você sabe que esse acessório é um acessório de 32X. É claro, né? Você sabe disso, né? E aí eu falei, mano, eu preciso tirar foto disso aqui e registrar, mostrar pro mundo que existe um negócio desse aqui. Fazer um review, gravar um vídeo mostrando que o negócio existe. Por quê? Porque coisas como essa vão ficando escassas conforme vão passando o tempo. Não se acha mais. E aí, tipo, a gente também não acreditava no potencial da internet, que a internet era... tinha... cresceu muito, né? Se você é novo, já se inscreve no canal pra dar essa força, mas tem que ser agora. Se inscreve aí agora pra dar essa força pra gente. Deixa o seu like também. E aí a internet não tinha essa proporção gigantesca. Por quê? Porque a gente não sabia que a internet ia ter Facebook, Instagram, um milhão de redes sociais. E as redes sociais iam estar uma linkada caota, ia poder compartilhar, marcar, fazer, dizer, né? Então, eu queria registrar tudo, né? E eu falei, eu vou gravar vídeos registrando isso, né? E aí, eu continuei. Eu comecei a fazer vídeos, tal. Eu popularizei o nome O Colecionador. Já tem vídeo explicando, tá? Sobre o porquê o nome O Colecionador. Não vou estender isso aqui de novo, né? Mas foi por muito tempo, foi assim. Gravando por diversão. E hoje, eu tomo mais como um trabalho, né? Onde eu levo entretenimento, alegria pras pessoas. Tento ser extrovertido do meu jeito. Eu sou assim mesmo, pai. Tem gente que fala que eu sou um personagem. Eu devo até ser. Eu sou uma caricatura viva, filho. Mas a gente tá sempre levando essa alegria, né? E essa foi a minha porta de entretenimento. De mim pro mundo. Porque a internet, né? Por si só, né? Porque 70% das coisas que estão aqui veio da internet, né? Veio de amizades conhecidas na internet. Mercado Livre, Facebook, Orkut. Entre outras redes sociais. Fulano que conhece ciclano. Que passou o contato. Eu fui lá, peguei, comprei. Então, tudo isso contribuiu pra um todo. E aí, de um ano pra cá, né? Eu comecei a gravar mais a trabalho mesmo, né? A gente tentar sobreviver, né? Tipo assim, não pode ser diversão pra sempre, pai. Por quê? Porque a gente chega num momento que a gente fala, olha, ou a gente começa a investir mais nisso pra gente viver disso. Ou a gente tem que parar um pouco com essa loucura toda, né? Então, vamos se jogar de cabeça pra ser feliz, né? Inclusive, eu queria agradecer a todos os membros aqui do canal do Colecionador. Que propuseram dessa alegria, né? Porque o pessoal ajuda com pouquinho, pai. Mesmo que seja um like aí agora. Mas isso aí que me ajuda. Então, toda essa galera que me ajudou, né? A gente conseguiu desempenhar mais vídeos pro canal. Trazer mais reviews. Ir em Feira do Rolo. Ir ao encontro do mais raro, né? Comprar um computador novo. Editar vídeo. Fazer mais coisas. Isso que foi o legal. Isso que foi o interessante. Foi o prazeroso. Essa é a evolução, né? Então, eu queria agradecer mais uma vez você que tá aí do outro lado aí me ajudando. Dando essa força aí. E é claro, você que é novo no canal. Se você quiser dar um apoio pra gente. Seja membro aqui do canal do Colecionador. Porque nós vamos ao encontro do mais raro. Já falando um pouquinho do desafio Vem na Vibe. O desafio Vem na Vibe consiste em salvar 100 jogos em um ano. Como assim, colecionador? Tem regras? Não tem regras, né? A única regra que tem é que você tem que salvar o jogo. Postar uma fotinha lá no grupo Colecionador Facebook. Tem mais uns 200 caras lá participando dessa brincadeira. Galera, tá salvando joguinhos. Tá fazendo sua listinha. Tá postando a foto do finalzinho do jogo. E bora lá. Vamos salvar mais e gastar menos. Então, se você quiser participar. Grupo Colecionador Facebook. Se você quiser jogar comigo no FightingCade. O Discord, o colecionador também. O link tá na descrição aí. Só clicar aí. Tá tudo na descrição aí. Você já vai tá participando lá junto com a gente. E 2022 promete bastante coisa. A gente tá com uns quadros diferentes. A gente tá mudando um pouquinho do visual aí do canal. E ao longo do tempo vocês vão acompanhando. Galera, queria agradecer imensamente mais uma vez. E é nóis. Mega Drive. O passado. É agora.